Querida Nena, receba nossos parabéns. Hoje é o dia em que celebramos você, uma pessoa incrível que é. No seu aniversário, quero te desejar toda a alegria, amor e sucesso que o mundo tem a oferecer. Que este novo ano de vida seja repleto de realizações, momentos especiais e muita felicidade. Que você continue tendo muita saúde e paz. Que cada dia deste novo capítulo seja repleto de surpresas maravilhosas e que todos os seus sonhos se realizem. Feliz aniversário, Nena! Que esta jornada seja cheia de aventuras emocionantes. Celebre este dia com alegria, rodeada de amigos e familiares que a amam. Estou ansioso para compartilhar muitos mais aniversários com você. Parabéns, Nena!